Os produtos apreendidos e apresentados na delegacia representam apenas uma fração do que foi encontrado pela polícia. Herbicidas, inseticidas, fertilizantes e outros insumos agrícolas foram localizados pela polícia militar em um galpão que fica situado na saída de Lucas do Rio Verde próximo a um motel. A apreensão aconteceu após uma testemunha, através de uma denúncia anônima, ter relatado à polícia ter ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades. A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Sorriso foi até o local e encontrou o suspeito que possuía as mesmas características apontadas pelo denunciante. O suspeito ao avistar nossa equipe demonstrou bastante nervosismo. Ali, durante uma busca pessoal com o mesmo, foi encontrado em sua posse quatro munições de calibre .38 deflagradas. Em continuidade à abordagem, ele acabou relatando que morava ali perto. Deslocamos até a residência do mesmo, onde logramos êxito em encontrar essas 23 trouxinhas de substância similar à cocaína, bem como balança de precisão, ácido bólico e algumas anotações ali que é muito similar à venda de torpecentes aqui na cidade de Sorriso. Durante continuidade ali em buscas na parte externa da residência desse conduzido, foi possível ver um barracão, onde no interior desse barracão está acondicionado diversos produtos agrícolas, sem nota fiscal. Por ser bastante produto, nossa equipe não conseguiu trazer tudo para a delegacia. A gente acabou pegando algumas amostras dos produtos que estão acondicionados dentro desse barracão e vamos estar confeccionando boletim e entregando para a autoridade policial para estar dando providências ao caso. Segundo os policiais, a quantia de insumos localizados ultrapassa a carga de duas carretas. O suspeito, conduzido por suspeita do tráfico de drogas, disse à polícia que os defensivos não são dele. Ele é dono da casa, ele mora na casa, ele fala que cuida desse barracão para uma terceira pessoa, pessoa essa que ele não quis identificar essa pessoa, não quis falar, foi indagado referente a esses produtos, o mesmo relatou para a nossa equipe não ter conhecimento desses produtos, ficou naquela conversa, não chove nem molha. Para ir diante desses fatos, foi dado o voto de prisão ao acusado e entregue à autoridade policial para ver a providência que vai ser tomada no caso. A questão dos agrotóxicos deve ser avaliada? Vai ser avaliada se é produto do Paraguai, se trata de produto de furto ou roubo, aí a gente vai estar passando para o pessoal da Polícia Civil para estar dando continuidade no caso. A polícia também apreendeu um caderno de anotações com nomes de possíveis clientes que compravam a cocaína pura e realizavam o pagamento depois. Até uma maquininha de cartão foi apreendida junto à rádio HTs que podem rastrear a frequência da polícia. Também foi apreendido quatro munições deflagradas de revólver calibre 38. Em relação à arma de fogo também, indagamos o mesmo, ele disse que não tem arma de fogo, aí durante a entrevista acabou falando que era uma arma de um amigo que teria já saído do local ali, onde nossa equipe de Força Tática, juntamente com as viaturas diárias, realizamos algumas rondas na região ali, porém não conseguimos encontrar essa outra pessoa.